Com Rainbow Six sendo um jogo em constante crescimento, diversos balanceamentos acontecem para acompanhar o ritmo do jogo. Às vezes a Ubisoft acerta, às vezes eles erram bem feio, mas baseado nos gráficos de presença dos operadores a gente pode saber quais podem ser as próximas vítimas desse ecossistema. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os operadores que estão prestes a sofrer mudanças baseado nesses dados publicados, claro. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes para você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso, a gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos para essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversos skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas, moedas essas que podem ser utilizadas para abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá para a gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado a galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, antes de qualquer coisa, para formar as informações desse vídeo, eu coletei gráficos de 5 atualizações diferentes, incluindo dados da Shadow Legacy, Neon Dawn e também da Operação Crimson Heist. Só para vocês entenderem como funcionam esses gráficos, quanto mais a direito o operador está, mais ele é escolhido. Quanto mais acima, mais vitorioso ele é em relação quando ele é escolhido. O ponto que a Ubisoft considera o ideal para os operadores estarem é esse centro onde os dois eixos se encontram. Os operadores que ficam nesse quadrante azul são considerados fortes demais, e os que estão na ala amarela são operadores que estão perdendo mais que o ideal. Então para esse vídeo eu preferi não analisar esses operadores que estão balanceados teoricamente, e sim alguns que ou aparecem demais ou não aparecem muito. E claro, mais uma vez ressaltando que essas informações são apenas especulações e nada confirmadas, ok? Então assistam com isso em mente, e sabendo também que esses dados foram coletados do platina para cima do PC. Começando pelos atacantes, o primeiro da lista definitivamente é o Flores. Através dos gráficos a gente percebe que se comparado com o seu lançamento, hoje o Flores é bem menos popular nas partidas, mas por hoje ele está disponível no circuito profissional, provavelmente algumas coisas irão ser alteradas nele. Já que quando a gente fala de circuito profissional, os operadores precisam ser balanceados, e não divertidos. Então talvez remover as suas granadas de atordoamento, remover um ou dois drones, ou até mudar o tempo de ativação dos drones, podem ser mudanças cogitadas pela Ubisoft. O segundo da lista é o Blackbeard. De duas temporadas para cá o índice de escolha e de vitória do operador caíram drasticamente. Hoje é quase impossível você ver alguém jogando de Blackbeard, e se aparecer, foi porque o jogo definiu para ele quando o player estava afk. Hoje basicamente não tem porque você utilizar o Blackbeard sendo que ele é lento e defasado, então torçamos para que a Ubisoft tenha notado que eles fizeram bobagem com o operador, e apliquem grandes mudanças para reviver o nosso veterano. Desde que seja adicionando mais HP nos escudos, adicionando um terceiro escudo, ou até quem sabe mexendo no armamento dele talvez com granadas de fragmentação, como foi no passado talvez, visto que a Ubisoft descobriu que mexer no armamento dos operadores ajuda bastante no balanceamento deles, como foi o caso da Frost que subiu bastante de um tempo para cá justamente pelo escudo e pela doze secundária dela. Outro operador da lista é a Gridlock. Essa é uma operadora que acabou subindo um pouco no Indelta, mas com o tempo foi diminuindo e acabando na mesmice. Talvez seria uma aposta interessante dizer que a Gridlock está prestes a receber mudanças, talvez recebendo melhorias que tornem os tracks mais rápidos, ou até quem sabe, tornando a operadora uma agente 2 de velocidade, já que a velocidade de hoje é quem manda no jogo, talvez agilizar um pouco o funcionamento da operadora seria uma boa pedida. No mais eu não acho que iremos ver mudanças na Ash, Zofia ou no Ace, que são os que estão dominando o gráfico no fator presença há um tempinho já, justamente porque a Ash acabou de ser modificada novamente na North Star, e os seus dados vêm diminuindo bastante de um tempo para cá. E também porque eu acredito que a Zofia e o Ace estejam bem balanceados até. Mas eu não ficaria surpreso se a Ubisoft mexesse na AK-12 e na M762 também. Falando em termos de defensores, os dois mais problemáticos, que são Jäger e Melusi, ambos foram nerfados nessas últimas atualizações, com a Melusi tendo os Banshees destrutíveis com um tiro quando ativados, e o Jäger recebendo nerfs consideráveis na sua carabina. Com isso, eu acredito que a Ubisoft não tenha nada para modificar neles por enquanto, até porque eles gostam de coletar dados a respeito das últimas mudanças para eles terem certeza se eles acertaram ou não na decisão. Então acredito que ambos os operadores estão seguros para essa temporada. A Valkyrie agora, essa é uma operadora que é bem famosa. Mesmo com o passar das temporadas, ela sempre fica ali na casa dos 50% de pick rate e 1% de win delta, e há três temporadas praticamente ela já está na ala de operadores muito fortes. E como já foi indicado nas redes sociais que eles estão trabalhando em ajustes para a Valkyrie, não duvido que ela seja alvo de grandes mudanças nessa próxima atualização. Agora o que pode ser feito, só Deus sabe. E agora não é nada que os dados comprovem ou algo do tipo, é algo bem mais particular mesmo, mas o Pulse e a Alibi já estão em Standby há muito tempo. Faz muito tempo desde a última mudança que esses dois receberam, e será que não é o momento de fazer alguns ajustes, nem que seja no armamento deles, para torná-los mais interessantes? Principalmente o Pulse, que se comparado com a penúltima temporada, continua estagnado na mesma posição, mesmo com o meta mudando cada vez mais e mais. Então Pulse e Alibi seriam dois operadores interessantes para trazer ao jogo agora. O Mute. Algo me diz que esse camaradinha está prestes a receber mudanças. O Mute vem recentemente crescendo bastante no meio profissional, até pelo excesso de RC rateiros do Flores, e o seu papel que vem ficando cada vez mais importante. Então venham aí alguns ajustes para os disruptores, ou talvez a Ubisoft decida manter ele igual e deixem-o assim, pois vem aí mais um negador de informações para ajudá-lo. Assim como o Amai ajuda o Jäger, e o Kaede, o Bandit também. Só lembrando que o Moze não cumpre esse papel de segundo Mute, por exemplo. Ele tem uma habilidade similar, mas está longe de ser um Mute 2.0. E pra fechar, Thunderbird. Essa é uma defensora que deve receber nerfs muito em breve. Talvez não nessa atualização agora de Maze Season, mas talvez na próxima temporada. Isso porque existe um mecanismo que faz com que você consiga zerar o tempo de recarga das estações. Então se você estiver de Meluze, chegar e pegar uma carga da estação, recuperar ela na sua mão, e aí instalá-la novamente, você zera o tempo de recarga de 35 para 5 segundos. De acordo com um dev, eles estão cientes que isso acontece, e a única coisa que eles podem fazer é aumentar esse tempo inicial de 5 segundos para limitar o uso dessa tática. Ou podem já fazer com que a estação seja implementada em cooldown. E com certeza mudanças como essas devem estar em desenvolvimento para as estações, até porque hoje a Thunderbird consegue facilmente trazer um operador quase morto de volta para o jogo com vida cheia. E eu acredito que isso no competitivo não vai ser tão tolerável quanto na ranqueada, viu? Mesmo com o Emeline ressaltando que pelo CID não ser um jogo MMO, a cura não é um tópico OP, ele explicou que hoje existem formas rápidas e práticas deles alterarem tempos de implementação, como esses 5 segundos da estação, por exemplo. Então caso se mostre muito overpowered, eles podem em questão de dias já modificar sem mais nem menos a operadora. O que é muito bom de saber, inclusive. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que esses serão os próximos operadores a ser modificados? Ou se não, quais vocês querem que sejam alterados? Comenta aí abaixo no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se alguém tiver curioso para saber a respeito disso, em julho a gente deve descobrir quais serão os próximos operadores a serem modificados. E por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal G7M para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais galera. Tchau. Tchau. Tchau.